Entre os dias 21 e 29 de dezembro, foi registrado o maior índice de pontualidade dos aeroportos desde o início da Operação Fim de Ano, que começou em 10 de dezembro. Nesse período, o percentual de decolagens dentro do tempo previsto foi de 91%. É o terceiro balanço da operação, feita em 15 terminais do país. De 10 a 15 de dezembro, o índice de pontualidade foi de 13%. E de 16 a 20 de dezembro, de 10,2%.